Música Olha aqui, esquimou Olá, bom dia, já são 8 horas da manhã Acabei de levar a Isabelle pra creche Minha casa, graças a Deus, está em ordem Consegui limpar ela ontem, limpar a cozinha ontem também Lavei a louça toda, então está tudo em ordem Só tem a louça da janta ainda, porque eu limpei a casa Era de tarde, antes do jogo do Brasil Então assim, a sala em si está organizada O chão, tudo assim Tem um carrinho ali, o berço Mas só sobrou a louça de ontem à noite mesmo pra lavar No mais assim, eu consegui deixar a casa toda em ordem Tá frio pra caramba Mas a previsão do tempo diz que é por ter um pouco de sol hoje Então eu vou pendurar a roupa lá fora Porque eu lavei bastante roupa ontem Porque estávamos ficando completamente sem roupa Eu pendurei, vou pendurar a roupa lá fora E hoje assim não tem muita coisa pra fazer Além de lavar a roupa Como eu consegui deixar a casa em ordem já ontem Hoje não preciso fazer isso Limpei o chão, fiz tudo ontem Ontem eu estava no clima pra limpar a casa Então a gente se vê depois Tem que gravar Já é Depois das 10 horas da noite De segunda-feira Né, Gatia? Cezara de azul hoje Yeah Pra janta fiz uma sopa Com macarrão caseiro Que a gente mesma fez A Isabelle me ajudou a fazer o macarrão Aí fizemos uma sopa de galinha Com macarrão É A roupa infelizmente não secou toda Porque o dia assim não tinha muito sol Tinha só um pouco de sol entre nuvens Mas Eu consegui lavar tudo por menos Amanhã alguém faz 9 meses Tchananana Então Por hoje Segunda-feira é só E a gente se vê amanhã Terça-feira Todo mundo em casa A Leia está aqui dentro Você me mostrou aqui? Sim, eu mostrei ali Acabamos de chegar Já é quase meio dia A gente acabou de chegar em casa A gente foi fazer Umas compras E pagar umas contas também Estão aqui esperando o jogo Senegal e Polônia Eu vou mostrar pra vocês agora Então rapidinho As nossas comprinhas Pra começar A gente foi no sacolão hoje Buscar frutas e verduras Que aqui em casa Já tinha acabado tudo também Então Aproveitamos pra comprar Compramos aqui Uma bandeja de morango Limões A maçã já tinha aqui em casa É a única que tem ainda Abacate Porque estavam bem maduros Laranja Pra fazer suco pra Leia Banana Aí aqui é Agrião Cebola Batata Quiabo Pro meu marido Que ele gosta Dessas coisas aqui Eu não gosto de quiabo não Mas ele gosta Então Tomate Peterraba Pra fazer sopinha pra Leia E uva Isso foi então As frutas e verduras Que a gente comprou No sacolão E aqui O que a gente comprou No mercado Então começando aqui A gente comprou Filé de peito de frango Bistequinha Carne moída A gente comprou Bastante Bastante Assim que eu separo Em porções Daí Pra gente ter Pros próximos dias Um saco de batata frita Aqui pra gente não sair Pra comer fora E gastar mais dinheiro Comendo batata frita Fora né Macarrão Comprei uns três pacotes Diferentes aqui De macarrão Suco A gente comprou bastante Também porque Não tinha mais Pipoca Que as vezes a Isabelle gosta De comer um lanchinho Assim Café Que o nosso café Tinha acabado Maionese Fermento Ketchup Óleo Pepino em conserva Farinha Nescau Molho de tomate Aqui tem um par Chinelo Pra mim Porque O meu Arrebentou Faz o que Umas três semanas Já E faz três semanas Que eu não tenho chinelo Aí um rodo Também comprei Porque o meu Quebrou O cabo Tá ali Tudo cor de rosa A Isabelle vai adorar Leite A gente comprou Alguns ainda A gente tinha Alguns em casa Mas a gente comprou Quatro unidades Pra ter Algodão Esponja E Papel higiênico Então Essa foi a nossa comprinha aqui Pros próximos dias Espero que dure bastante E Foi isso Tchau Olá Estou aqui Curtindo o sol Ali Hoje finalmente Fez um dia bonito E Minha roupa vai secar Toda Se Deus quiser Estamos aqui Curtindo Abri a porta ali Um pouco Pra entrar Um pouco Mais de sol Ainda Porque só o sol Da janela Que não tá dando Muito certo Hein gata Essa aí Tava sofrendo Antes Porque tá com É Prisão de ventre Aí ela tava chorando Ali Choramigando um pouco Mas Tudo resolvido já Né gatona E sim Eu acabei não Lembrando de gravar Hoje de manhã Quando a gente saiu A gente foi No sacolão Buscar frutas e verduras E depois a gente foi Na lotérica Pagar umas contas E no mercado Fazer compras Então eu só consegui Mostrar depois As nossas compras Pra vocês Acabei esquecendo De gravar A gente também Tava com a Leia No colo E vai ficar Um pouco mais complicado Também Hoje graças a Deus Não está tão frio A Leia Tirou as meias De novo Tá ali Só com os pés de fora É Hoje é dia de Comemoração Que a gata Tá fazendo nove meses Eu vou gravar Um vídeo ainda Hoje ou amanhã Pra falar Dos nove meses Da Leia Fazer o diário Do bebê Vou postar o vídeo Na quinta-feira Ela acabou De comer também Um morango E uma banana Dei os dois Dei um morango Na mão dela E uma banana Na mão dela Ela comeu A banana Comeu metade Da banana E o morango Ela comeu Até onde Deu pra segurar Eu tô feliz da vida Que estamos Com o céu azul Lá fora Tudo bem Isso deixa As manhãs E as noites Mais geladas Mas Pelo menos O frio Que eu gosto É frio com sol Porque a gente Pode sentar no sol Pra se aquecer Frio com chuva E tempo nublado É horrível Porque a gente Não consegue se aquecer Em lugar nenhum Então agora Com um pouco De sol A gente consegue Se aquecer ainda No sol Durante o dia E as crianças Também não ficam Tão enjoadas Porque a gente Leva ela pra fora Brinca um pouquinho É isso aí Ai que coisa Vergoitosa Meu Deus Que pé delícia Parece que tá vindo Outro dente O primeiro de cima Agora ali Que ela tá só Com a língua pra fora Mordendo os dedos Tudo Então os dois De baixo Já saíram Agora parece Que tá vindo Um de cima ali Então A gente se vê Mais tarde Ou só amanhã Não sei Olá Quinta-feira Meio-dia Estamos almoçando Né gata Aqui tá o meu prato Macarrão Com calabresa E um pouco de tomate E você Essa aqui tá na sopa De batata Com chuchu Um pouco de agrião E carne moída Ontem Ontem Eu acabei esquecendo Eu acabei esquecendo De gravar Eu lavei um pouco De algumas Eu lavei algumas roupas De cama Porque Fica aproveitar Que o sol saiu Né Aí eu lavei Algumas roupas De cama Dei uma varriga Na casa toda É Hoje eu tô fazendo Pão O nosso pão acabou aqui E pra não comprar Não gastar dinheiro Comprando pão A gente vai Tô fazendo pão aqui Aqui tem um suco de laranja Pra ela também Olá Bom dia Sexta-feira Céu azul Cês tão vendo Nosso celular tocando Intervalo do primeiro tempo Aqui Do jogo do Brasil Tô acompanhando o jogo aqui Isabelle foi pra creche hoje Toda de verde e amarelo Com a bochecha pintada Meu marido foi trabalhar Fazer um bico aí No evento A Leia tá dormindo Como ela sempre faz Todas as manhãs Eu queria estar dormindo Eu tava bem em dúvida Se eu ia dormir Eu só assistia o jogo Né Então Eu tô assistindo o jogo Mas tô quase dormindo Eu vou lavar a roupa Daqui a pouco Vou aproveitar Que ter o sol Lavar a roupa Pra amanhã Não ter que fazer muita coisa Poder curtir o dia com as meninas Então vamos ver se a gente vai Num parque amanhã No Jardim Botânico Daí eu vou levar vocês juntos Com certeza Mostrar um pouco lá o parque E Tomara que o tempo esteja bonito amanhã Pra gente poder curtir o dia com as meninas Eu acho que eu vou ter que fazer Outro pão hoje Fiz um pão ontem Mas Metade dele já foi comido E eu acho que eu vou ter que fazer Outro hoje Porque se não Não tem pão Então é isso Brasil A gente ganhou lenha Uhul O que você tá fazendo com a mamãe? Auuu Ai Amanhã no pátio Deita aí ó Tô filmando ainda Tô filmando lá agora Tô filmando ainda Tô filmando ainda Atil Tô filmando ainda Tô filmando a Graham Alpeh Tô filmando ainda da Tô filmando ainda Se inscreva no canal, ative o sininho e ative as notificações. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.